E hoje temos aqui esse brownie tradicional, ele fica maravilhoso, derrete na boca, não é muito doce. Consegui trazer uma receita para vocês maravilhosa aqui e a gente espera muito que vocês gostem. Eu sou a Carol, você está no canal Carol Jander, sejam bem-vindos. Então aqui a batedeira já deixei no cantinho, vou colocar aqui 230 gramas de chocolate meio amargo. Tem que ser chocolate para ficar bom, né? Se você quiser usar cobertura, até pode utilizar, mas não vai ficar igual. Então vou acrescentar aqui também, pode ser manteiga ou margarina. A gente vai colocar aqui 200 gramas. Então aqui eu derreti o chocolate e aí eu já acrescento ela e vou misturando. Porque assim, além de diminuir a temperatura do chocolate, vai facilitar aí a hora que eu vou acrescentar ela nos ovos e não vai derreter nem nada os ovos. Então eu gosto de fazer dessa maneira, mas se você quiser já aquecer os dois juntos, também pode. É só mesmo para não ficar muito quente. Então aqui a gente mistura bem rápido, para que derreta toda essa manteiga ou margarina. Então aqui no bowl da batedeira, eu vou acrescentar aqui 6 ovos. E o açúcar eu vou utilizar 300 gramas. Eu já tenho uma receita de brownie aqui no canal, porém, aquela ali eu fiquei com um pouquinho mais açúcar. Porém, eu consegui desenvolver essa receita com menos quantidade de açúcar e que vai ficar craquelado na estrutura perfeita ali. Então a gente vai bater isso aqui até dobrar de volume, né? Aquele famoso aeração ali dos ovos. E eu vou colocar um pouquinho de pasta saborizante de baunilha, mas você coloca se você quiser. Aqui, a gente vai agora acrescentar aquela mistura, né? Que é o chocolate derretido com a manteiga ou margarina, se você preferir. Todos os dois dão super certo. A diferença entre manteiga e margarina para o brownie é o sabor. Somente isto. Não vai mudar a textura, não vai mudar em nada. Porque eu já fiz com os dois, os dois dão super certo. Vou colocar aqui uma xícara de chocolate em pós 50%. Precisa, porque ele tem que ficar bem escuro e só essa quantidade de chocolate não é suficiente. E se a gente acrescentar tudo em chocolate, não vai ficar igual um brownie, vai ficar igual um fudge. Ele vai ficar muito molhado, assim, muito derretendo. Então não seria um chamado brownie daí. A gente bate isso também na batedeira, porque se for fazer isso aí tudo na mão, dá mais trabalho. Então a gente já tá com a batedeira aqui. É só bater isso e deu. Agora a gente vai acrescentar tudo aqui, só com uma espátula. Coisa simples de fazer. Esse brownie, ele fica maravilhoso. E não vai ficar igual um bolo, apesar que o brownie, ele é um bolo que não deu certo, né? As histórias eu acho que vocês conhecem. Se vocês não conhecem, foi um bolo que a cozinheira foi fazer e não deu certo. Enfim, aí surgiu esse tal brownie aí. Resumindo, né? A gente vai acrescentar aqui uma xícara de farinha de trigo. Só isso. Não pode colocar muita farinha de trigo, porque a gente não quer um bolo, a gente não quer um bolo fofinho nem nada. A gente quer um brownie que é uma massa mais densa, porém essa derrete na boca. Não pode ser aquele brownie pesado, mas também sem gosto de nada. Então, por isso que você tem que colocar chocolate nobre e não colocar cobertura fracionada. E se você vender esse tipo de receita, você tem que avisar o seu cliente, né? Porque é muito chato. Ele acha que está comprando um brownie com chocolate nobre. No fim, não é. É uma cobertura que nem é considerado chocolate. Então, tem que se atentar quanto a isso, senão a pessoa vai querer o dinheiro de volta depois. Então, aqui eu tenho uma forma 20x30, passei desmoldante. Pode untar com óleo e cacau em pó, margarina e cacau em pó, enfim. Ele fica muito grande esse brownie, ele rende bastante. E ele vai para o forno por 35 minutos. O meu é isso que foi. Eu acabei gravando aqui para vocês a parte do palito, mas ocorreu algum erro aqui na edição que não deu para colocar. O vídeo aqui não abriu. Mas ele tem que sair sujinho o palito. Não pode sair limpo e nem também escorrendo. É sujo. Você colocou ali, ele deu uma sujadinha no palito, você já desliga, porque ele continua cozinhando ali dentro da sua forma ainda. Se você demorar, ele vai ficar muito seco. Então, aqui eu corto com essa espátula para ser mais exata. No caso aqui, não vai ser para venda, mas você vai vender. Então, você pesa cada quadradinho para ser justa com todo mundo e não vender um quadradinho maior, um quadradinho menor pelo mesmo valor. Então, aqui a gente vai fazendo assim. E o meu está frio aqui no caso. Você corta ele morno, não precisa também ser tão frio. E também não pode ser quente, porque ele vai acabar desmegalhando tudo ali e ele não vai ficar um corte bonito. E aqui eu vou fazendo todo o corte nele. Esse brownie aqui, você pode fazer uma venda maravilhosa com ele, porque ele é perfeito. Não tem uma pessoa que não come e não gosta. Olha só como ele fica por dentro. Maravilhoso. Ele derrete na boca. E vocês vão querer ver ele cortando por dentro, mas eu não consegui também essa parte do vídeo que não abriu aqui. O formato do arquivo não se cortou. Mas enfim, ele rendeu 1,109 kg. Se você fizer, venha nos contar o que vocês acharam. Então, a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa receita. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.